Olá pessoal, como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Estou bem, espero que vocês estão bem. Desejo muita saúde, muita paz, muita prosperidade, muito amor para todos, viu? Que Deus realize sonhos, projetos e tudo de bom, tudo de bom. Gratidão a todos pelo like, pela visualização e pelo comentário. Então, desculpa se às vezes não é do agrado de vocês, desculpa tomei um barulho aí que criança na rua, é, criança se diverte e chora e brinca e grita, faz parte, né? E a gente que mora assim, próximo da estrada, né? Na rua acaba o som vazando. Gente, todo mundo conhece o Matheus, que é o Matheus Cobertura, que faz o personagem Amostradinho, que é o personagem da morte, né? Todo mundo conhece, ele está estourado em todas as plataformas aí, com aquela frase Amostradinho, vou fazer sua passagem, que audácia na minha frente. Enfim, mais ou menos assim, claro que bem melhor. E Tiringa, né? Tiringa é um senhor lá do Serra Talhada, aqui do Nordeste, né? Lá do estado de Pernambuco, onde estourou na internet, com seu jeito arrogante, bruto, macho, né? Aquele turrão mesmo, aquele nordestino raiz, cara, ignorante, bruto, melhor dizendo, né? Muito bruto, estourou na internet aí, e tem mais de 9 milhões de seguidores no YouTube. Só que muita gente me procurou no Instagram, me pedindo para me fazer uma análise sobre um vídeo que o Matheus Cobertura, que é o personagem Amostradinho, o personagem da morte, com o Tiringa, né? Lá no canal Comédia Selvagem. E me pediram para fazer uma análise, para me dar uma olhada, se foi montagem, se eles seguiram um script, né? É assim que chama gente. Script, meu Deus do céu. Não sei nem dizer. Mas é, seguiram um roteiro, melhor dizendo. E eu assisti quatro vezes. Gente, em primeiro lugar, nada pessoal a o Tiringa. Esse papo aqui, essa história, é sobre o personagem. Eu admiro o Tiringa, é só um trabalhador, é um guerreiro, que Deus está abençoando, e ele está crescendo e conseguindo seus objetivos. Então, nada pessoal a ele, e sim ao personagem. Gente, no meu ponto de vista, foi tudo arranjado, tudo montado. Se vocês prestar atenção nos locais que a câmera fica, você vai notar que é bem visível para o Tiringa ver. Se ele quisesse, ele via cada câmera que ficou, para poder fragar a brincadeira. É porque o Tiringa é muito bom no que faz, mas dessa vez vacilaram. Deu para notar muito bem, que foi muito montado, muito arranjado. Já disse, o Charles é muito inteligente, o cara muito inteligente, mas dessa vez ele falhou. O Tiringa, todo mundo sabe que ele passou por alguns problemas de saúde, e o Charles não seria bobo assustar ele desse jeito, sendo algo valendo, porque talvez poderia causar alguns danos à saúde dele. E vocês têm que botar na cabeça que todos os canais de humor é tudo montado, tudo arranjado, tudo feito, tipo, seguindo um script. Eu acho que é esse o nome. Se eu estiver errado, me corrija. Sou muito ruim nas palavras. Então, no meu ponto de vista, foi montado, não ficou engraçado. Era para ter ficado mais engraçado, mas mostrou que foi algo bem ensaiado. Se você ver, quando o Tiringa subiu para dizer a Charles, o Matheus, que é o mostradinho, correu lá para trás, para ir para o carro dele, para, quando ele voltasse, fazer o susto dentro do carro. Enfim, quando ele foi até as caixas, onde fica as caixas de água, que o Matheus estava lá, mostradinho, de frente dele assim, mais ou menos assim, tinha outra câmera, então, se o Tiringa dava para ver, só que, como eu disse, ele é muito inteligente, e ele faz de conta que não está vendo. Então, com a minha filha ali, passando, no meu ponto de vista, desculpa, eu não estou criticando o Tiringa ser humano, mas sim o personagem, e nem o Charles ser humano, mas sim o que fez o roteiro. Foi muito mal feito, no meu ponto de vista, ficou muito artificial. Vai vir outro aí, com certeza, porque, quando o Tiringa entrou dentro da caminhoneta, que ligou o carro, o Matheus, o amostradinho, estava atrás dele, e parou, acabou, com certeza, vai ter outro vídeo. No duelo deles, quando ele fez o susto, na porta do quartinho do Tiringa, que o Tiringa se enraivou e saiu, você vê que o Tiringa deixou o amostradinho com a faca, e ele veio com o gancho, que é o símbolo do personagem morte, na mão do Tiringa, como se fosse algo trocado, não tinha como ser feito isso. Então, na minha opinião, foi uma das piores montagens de ensaio deles. Visualizou bastante, porque o Matheus, que é o amostradinho, está estourado, tudo que ele faz hoje, rende. Eita, gente, meu braço está com... Está cabelo, filho da mãe. É mole, brincadeira. Então, é isso, gente. Na minha opinião, gosto muito deles, sou fã deles, mas esse trabalho desse dia foi um dos piores. Ficou muito notável, que foi algo arranjado, que foi algo ensaiado, e muito mal ensaiado, porque se você olhar por todos os ângulos, você vai ver que a qualquer momento ele estava seguindo o roteiro, e na minha modesta opinião, foi sim. E eu pergunto a vocês, o amostradinho com tiringa, foi montagem ou não? Porque na minha opinião foi montado. Quem não assistiu, dê tua opinião, e dele já, muito obrigado pelos comentários, pelo like, e pela visualização. Me perdoa, se não foi do jeito que vocês queriam ouvir, ou que eu comentasse, e eu gosto muito de tiringa, gosto muito de Charles, e aqui é só um comentário sobre o roteiro de toda a resenha, não sobre os seres humanos que são guerreiros, trabalhadores, e só querem seguir a vida deles, né? Comenta, compartilha, e é isso aí. Deus abençoe todos. Deus abençoe, Obrigado.